Glória a Deus! Aceita a paz, Senhor, nas mãos. Amém! Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Eu tenho muitos motivos para estar feliz com o meu Jesus. Glória a Deus! Sexta-feira aconteceu algo comigo, quem é meu amigo na rede social, ficou sabendo que a gente nunca espera acontecer. A gente trabalha o mês todinho, suado, esforçado, para poder honrar os seus compromissos todo mês. E na sexta, saí do meu horário de almoço, passei no banco, fui sacar o dinheiro para realizar o pagamento do anuguel no sábado, que seria a onda. Peguei o dinheiro, liguei para minha esposa, ainda brinquei, falei, amor, parei todas as contas, peguei o dinheiro do aluguel e vai sobrar com 20 reais para a gente comer uma pizza. Brinquei com ela. Tudo bem, continuei a trabalhar, passou a tarde de trabalho. Quando eu fui ver, cadê minha carteira? Eu tinha sido furtado dentro do meu serviço. Tinha um pessoal novo lá que estava fazendo um projeto de mudança, que nós estamos, e furtaram minha carteira, meus documentos, o dinheiro que eu pagava o aluguel, meus cartões, tudo. Fiquei sem nada. Primeira relação, peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei, amor, está tudo bem? Não, falei, amor, ela já ouviu, meu avô e falou, está tudo bem? Ela só no humor que eu falei, ela já sabia que ele estava aberto. Falei, não, está tudo bem não. O que foi? Falei, roubaram minha carteira. Ah, mas tudo bem. Mas salva o dinheiro do aluguel. Amor, fique em paz, que Deus vai dar o jeito. E ela falou isso, só que eu sou carne, eu sou humano. Tem que tomar uma compromisso. E eu fiquei com medo, falei, meu Deus, como fazer? Eu tenho que parar o aluguel amanhã? E minha cabeça ficou a milhão, voando. Meu Deus, será que eu, se eu pedir para fulano, se eu pedir para outro, será que vai ter para me emprestar? Vou ter que fazer mais uma extra aqui, para conseguir o dinheiro. E aí comecei a pensar, né, o que eu ia fazer, para honrar o meu compromisso no dia seguinte. Aí um amigo meu no serviço, virou para mim e falou, meu Deus, esse não é você. Eu sei que você está com vontade de chorar, eu sei que você está com vontade de bater, eu sei que você está com vontade de pegar sua moto e ir para casa. Faz o seguinte, vai lá no banheiro e conversa com o seu Deus. Meu Deus. Aí eu olhei para ele, fiquei olhando assim para ele, falei, é, Jairus. Mas o senhor está com vontade de chorar, eu falei, meu, sai daqui, vai lá no barco, seu Deus. E ele não é cliente. Eu catei, fui no banheiro, baixei a tampa do vaso, sentei. Falei, Deus, o senhor sabe que eu não tenho o que fazer. Eu não tenho realmente dar onde tirar. Mas a minha esposa está acreditando e falou que o senhor é melhor, gente. E eu acredito nisso. Amém. Voltei para a minha mesa, continuei o meu serviço. Daqui a pouco esse mesmo rapaz aí que me chamou e falou, você tem um problema aqui na, que a gente precisa divertir ainda e que você é vim resolver. Eu já fui com você na cabeça, falei, Deus, tira tudo isso na minha cabeça que eu vou resolver um problema, né. Eu tenho que estar com a cabeça livre. Quando eu cheguei lá, o pessoal da minha empresa tinha se juntado, todo mundo, para que eu pudesse honrar o compromisso do meu aluguel. E o que eu falei, ainda vai além, não só o dinheiro do aluguel, mas deu mais de 30% do valor que tinha sido super caído aqui. E o que eu falei, só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus tem a providência na hora certa e no momento certa. Abre a sua bíblia. E Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas 1, verso 37. O que está escrito lá? Quem sabe? Porque para Deus não há nada impossível. Para mim seria impossível honrar um aluguel no dia de ontem. Mas para Deus não há nada impossível. Então, irmãos, creia, se você tem uma situação impossível, uma situação difícil, confessa a Deus e entrega a Deus que Ele tudo pode fazer. Como é Jesus que nós sabemos que faz? Aplausos.